Gabriel, na maioria das vezes, eu não suplemento mais o cálcio. Como é que você tem feito aí? Eu não suplemento cálcio também. Por quê? Também não. É o equilíbrio, né? Com certeza, o motivo foi o mesmo. A gente tem um desequilíbrio entre os minerais no nosso corpo. Geralmente, a nossa alimentação tem muito cálcio. Ainda mais nesse público do leite de vaca. O leite de vaca é conhecido como cálcio líquido. Ele é riquíssimo em cálcio e causa um desequilíbrio entre cálcio e outros minerais, como, por exemplo, magnésio. Então, você ter mais cálcio do que outros minerais, você diminui o efeito dos outros minerais. E aumenta a chance de calcificação. Então, eu, que tenho pedra no rim, sempre que eu lembro da minha pedra no rim, eu tomo um gole de água, porque eu esqueço de beber água às vezes.